Oi pessoal, meu nome é Lucas Lopes, eu sou artista visual e educador e na atividade de hoje a gente vai criar um personagem como esse daqui um personagem em casa, que lá dentro dele pode habitar diferentes cenários, lugares se você fosse um lugar, como que você seria? Quais são os lugares que teriam dentro de você? Será que seriam muitos lugares ou seria apenas um lugar? Será que seria um lugar gigante ou um lugar pequenininho? Bom, na atividade de hoje a gente vai poder experimentar diferentes possibilidades a partir dessa estrutura aqui que eu vou passar para vocês. Vamos conhecer os materiais? Então para essa atividade a gente vai utilizar uma folha, aqui eu escolhi uma folha com uma gramatura um pouco maior, agora ela é um pouquinho mais grossa do que uma folha sulfite, mas pode ser a folha sulfite também, um lápis ou uma lapiseira, cola, pode ser bastão ou pode ser cola líquida, uma tesoura sem ponta, e para colorir a gente pode colorir com giz de cera ou com lápis de cor, aí fica ao critério de vocês, tá bom? Bom, vamos dar início então à nossa atividade. Aqui na minha folha eu vou colocá-la na posição vertical e antes de começar a fazer a silhueta do meu personagem, eu vou fazer um recorte de um retângulo que vai ser mais ou menos o tamanho da barriga do meu personagem, onde vai ser a casa que eu vou construir para ele, dentro dele, né? Então aqui eu fiz um retângulo, esse retângulo, olha só, o meu está todo torto, ele não precisa ser simétrico, você pode fazer ele da maneira que você quiser. Eu fiz um retângulo, mas você pode fazer um círculo, um triângulo, esse espaço interno você pode criar de diferentes maneiras. Bom, eu tenho aqui então, fica como um livrinho, né? E ele vai ser o indicador do tamanho da barriga do meu personagem. Então eu vou posicionar ele na folha, eu posso até colar ele já, inclusive, para ele ficar mais firme. Vou passar cola aqui na parte de trás dele. Espalha bem a cola e vou centralizar aqui no centro da minha folha. Bom, agora a gente vai dar início à nossa construção do personagem. Aqui eu fiz um personagem bem simétrico, mas eu posso fazer as partes do corpo humano diferentes, com proporções maiores, menores, ou eu posso fazer até outros tipos de personagem. Eu posso criar um personagem com uma cabeça de elefante, ou de camelo, ou eu posso fazer um monstro. Você pode decidir como vai ser esse seu personagem também, tá bom? Aqui é legal a gente vincar bem a dobra, para a folha não ficar abrindo tanto, ela ficar mais próxima do corpo do personagem. Bom, então aqui na parte superior eu vou fazer os ombros, vou criar a cabeça do meu personagem. E agora eu vou fazer os braços. Tendo já essa medida que a gente recortou do retângulo, que vai ser a parte interna, como uma medida que vai dar uma referência para a gente de qual o tamanho desse corpo. Aqui eu vou fazer umas perninhas mais curtas para esse. e os pés. Então eu vou colocar uma bolinha aqui, como se fosse um sapato de palhaço. Aqui as mãos. Você pode criar da maneira que você quiser, esse aqui é só um exemplo que eu estou dando. Aqui eu vou fazer um nariz para ele, os olhos, e a boca. Bom, agora a nossa parte mais básica do nosso personagem está pronta. Então agora você pode colocar outros elementos nele, que caracterizem o seu personagem, né? Aqui eu vou colocar uma orelha, vou colocar um bigodão nele, a sobrancelha, e vou colocar um chapéu para ele. Um chapéu em forma de barco. Aqui eu vou desenhar uma vela, ele vai ser um personagem do mar. Um bandeirinho aqui em cima do barco. E aqui eu posso fazer o cabelo. O cabelo eu vou fazer já com o lápis de cor. Vou fazer um cabelo azul para ele. Bom, depois dessa parte feita, eu vou continuar colorindo o meu personagem, as partes que eu quero dar mais destaque para ele. E eu posso partir também para a parte interna do nosso personagem, que é a parte mais interessante. Que é essa possibilidade de a gente imaginar dentro do nosso personagem que existe um lugar lá dentro. Como dentro da gente, quando a gente fecha o olho e lembra de alguma memória, um sonho, às vezes a gente tem um lugar lá dentro da gente, né? Como será que é esse lugar? Bom, aqui do lado de fora, eu vou colocar uma fechadura e uma maçaneta dessa porta, que é ele, para a gente poder abrir ele por dentro. E quando abrir aqui dentro, a gente vai criar esse cenário interno do nosso personagem. No meu personagem, eu vou continuar com essa ideia do mar aqui, que eu fiz uma cabeça para ele de... de barco e mar. Então, aqui dentro, eu vou desenhar um mar para ele. Você pode criar uma floresta, depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. aqui no meio dele, eu vou colocar um sol bem no rumo do coração para iluminar esse dia de mar aqui, que ele vai navegar. Bom, então, já temos a parte interna, já temos aqui a figura do nosso personagem e eu vou continuar colorindo ele mais um pouco. Então, eu vou dar um destaque aqui para o barquinho que ele tem na cabeça. E posso fazer uma roupa para ele também. Eu vou fazer uma roupa de marinheiro, que é... que quando eu vejo essas camisetas listradas de branco e vermelho, me lembra marinheiros. Então, eu vou fazer uma roupinha dessa para ele, uma camiseta de marinheiro. O legal aqui, e é uma dica, é que essa porta, ela fique um pouco camuflada. Então, eu vou dar a mesma continuidade da estampa da roupa para o meu boneco. ou seja, eu vou fazer listras aqui dentro dele. Para essa camiseta. Bom, fiz as listras. Agora, eu vou colocar uma calça nele, vou pintar a calça. e os sapatos. O sapato eu vou fazer de rosa. Agora, eu vou aproximar um pouquinho aqui o meu desenho para vocês poderem perceber melhor como que ele ficou e observar os detalhes. Aquela parte do retângulo que a gente recortou, que estava aqui do lado, um excesso, eu retirei ela para a nossa folha ficar quadrada e o meu personagem ficar no centro da folha. Aqui está a nossa portinha, que é a barriga dele. Abre aqui, tem o mar lá dentro com o sol. Aí, aqui eu posso depois desenhar peixes, fazer as nuvens, colocar outros barcos. Posso continuar colorindo ele por fora, buscar outros tons de pele, colocar mais elementos nesse navio. Posso também fazer um fundo aqui ao redor dele, um outro cenário, né? E eu posso também recortar aqui ao redor dele, igual eu fiz nesse outro trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui, eu fiz esse personagem nessa folha e depois eu recortei ela toda para que ficasse só o personagem. Bom, e aí eu vou mostrar isso aqui para vocês como que ela ficou. Aqui eu fiz aquele mesmo formato da barriga quadrada, né? E aí, quando a gente abre a barriga, olha só, tem um circo aqui dentro com uma centopeia em cima de uma bola. Essa aqui é uma página menor que eu coloquei em cima dessa página maior. Quando eu abro aqui a página que está a bola com a centopeia, olha só, tem vários sapatos da centopeia. aqui tem uma sala de estar com alguns quadros dela, né? Aqui tem um ovinho de centopeia, o primeiro sapato que ela ganhou, uma foto dos pezinhos dela. E quando eu abro essa outra parte aqui, tem todas as meias da centopeia lavadas e tomando um sol para secar. Então, vocês perceberam que aqui eu já coloquei mais camadas de folhas, fazendo daquela mesma maneira, recortando retângulos maiores e menores e sobrepondo eles aqui dentro, né? Para você poder criar outros espaços dentro do seu personagem. E aí, eles podem ser muito variados. Você pode fazer, como eu já tinha dito, de formatos diferentes, tamanhos, etc. Uma outra possibilidade que eu vou mostrar para vocês aqui a esse seu trabalho, que ele não tem aquela barriga retangular quadrada aqui no meio. Ele já abre direto, olha só. Ele tem uma abertura bem no meio e é como se os braços dele já estivessem segurando aqui o meio para poder ser aberto. E aí, quando eu abro ele, ele vira uma floresta com uma árvore central aqui. Tem até um passarinho aqui bem no meio da árvore. E aqui, olha só, eu posso puxar essa árvore para ela continuar crescendo. E depois, eu posso puxar esse outro galho aqui que está florido para ele crescer também. Bom, as possibilidades são muitas e vocês podem até encontrar outras maneiras. Bom, por último, eu quero apresentar esse outro trabalho que segue essa mesma proposta de ter cenários dentro dele. Aqui, nesse caso, ela tem uma casinha por fora com uma escada, né? E quando eu abro essa casa, ela tem um recorte em formato de coração e uma manivela de arame. Quando eu giro essa manivela, eu encontro a lua, o sol, as estrelas passando dentro do coração dela, o dia e a noite. Nesse caso, é um trabalho muito mais complexo do que os outros que a gente havia feito aqui e ele exige outros materiais também. Mas é uma referência para a gente poder olhar e observar a infinidade de possibilidades que essa proposta traz. Na nossa atividade de hoje, a gente viu personagens que tem o dia e a noite, mas pode ter o mar, o circo, a floresta. E agora você pode criar também outros lugares, outras maneiras, outras dobras para fazer o trabalho de vocês. Agora é a vez de vocês, de construírem os personagens e os cenários que podem existir dentro dele. Se vocês puderem criar esse material e compartilhar na internet, a gente pede para vocês colocarem a hashtag ICParaCrianças. E vocês podem também deixar dúvidas, comentários, sugestões aqui embaixo desse vídeo. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.